E aí meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Daniel Barra, novamente com reforços aqui para falar de um tema que deixa muito cara, curioso. Como ficar mais sensual, mais elegante, mais atraente. E dessa vez eu trouxe mulheres para a gente ter uma opinião feminina sobre o assunto. Porque nada adianta eu chegar para você e falar assim, ó, para a gente ser mais sensual, para a gente ficar mais atraente, a gente, vamos contar delas. Beleza? Vamos lá? Gente, mais uma vez eu estou aqui com as meninas do Duplicaí, que são consultoras de estilo, que conhecem bastante de como deixar os homens mais elegantes e atraentes. Eu estou com a Fabi e com a Lua aqui. O Instagram delas é o Duplicaí, que está aqui embaixo para vocês entrarem em contato com elas e pegarem uma consultoria, né? E hoje elas vão compartilhar umas dicas com a gente de como a gente ficar bonito na fita. Sexy. 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 E aí, qual é a primeira dica que nós temos, hein? Primeira dica, pessoal, com base na nossa opinião técnica, para deixar o homem mais sensual, a gente fala, começando pela calça. Uma calça mais ajustada, que não seja colada, né? Agarrada, mas é uma calça mais ajustada, deixa o homem mais atraente, mais sexy. Eu sou um cara sexy, vocês sabem disso, né? Eu me preocupo com a roupa ajustada, eu não gosto muito de roupa colada, mas isso daí é uma opinião minha, mas eu reconheço e falo para vocês que uma roupa com caimento próprio para o seu corpo fica mais legal. Com certeza, dá aquele up no visual, né? Diferente daquela calça vagona, que fica solta, que fica caindo, isso não é bacana. E eu também queria que você comentasse, quando você acha que você fica melhor? Quando você acha que você fica mais atraente, que as mulheres te olhem de uma forma mais bacana, onde você se sente melhor? Porque eu tenho certeza que não é todo dia que você está assim. Quando é que você se sente dessa forma? Comenta aqui embaixo. E isso da calça que a gente está falando também vale, gente, para camisas e camisetas mais ajustadas. E o que a gente está falando aqui não são aquelas camisas agarradas, nem aquelas camisetas agarradas no corpo. É com ajuste que é perfeito para o seu corpo. O que mais? Uma peça muito bacana, que nós consideramos que deixa o homem bem atraente, é uma bela jaqueta de couro. E não precisa ser couro-couro, gente, pode ser um couro ecológico também, ela dá um caimento bacana, ela deixa o homem mais sexy, mais atraente. Pode ser uma preta, pode ser uma jaqueta de couro marrom, fica muito bonito. Mas aí já vai para o outro estilo de homem, né? A gente tem aquele homem elegante da Avenida Paulista, do asfalto, dos grandes centros urbanos, e você tem o Wolverine, né? A jaqueta de couro, ela pode ser usada por todo mundo, desde o executivo até o... Com certeza. Um homem, ele pode ter mais de um estilo. Ele pode ter o estilo dele no momento de trabalho, um homem mais executivo, um pouquinho mais elegante, mais clássico. E ele pode, na noite, por exemplo, usar uma jaqueta de couro, transmitir um estilo muito mais sensual. O que mais que temos dicas para esse cara sensual que está vendo a gente? A gente falou para o DNR no estilo sem sol, ele já está com uma festa nesse estilo sem sol. Bota cano baixo. Então eu vou mostrar para vocês uma botinha que vai bem com jeans, que vai bem para caramba com costume, com berro. Essa bota aqui é muito versátil e ela começou a aparecer bastante no guarda-roupa brasileiro. Lá da Europa a galera usa para caramba esse negócio aqui, que é a Chelsea. Tem Chelsea masculino e feminino, né? Tem. E esse modelo de bota, gente, deixa o homem mais arrumado, deixa o homem mais atraente sim. E dá mais atitude para o look, mais personalidade. Fica bem bacana também. Unir a botinha com a jaqueta de couro, pronto. E a calça mais ajustada, você dá um homem certo. Sensualidade em dobro. E o que a gente pode acrescentar para esse cara que está quase irresistível? Um bom perfume. Um bom perfume, gente, isso vai depender muito do seu estilo. Mas se você quer deixar esse estilo mais sensual do que já está, aquele perfume mais adocicado, mais amadeirado, é a cara do homem sensual, do homem atraente. Isso mesmo. Mas eu acrescentaria mais um detalhe aqui, que é um acessório que faz muita diferença no visual. Principalmente para o homem sexy. Que é um belo relógio, gente. O relógio de pulso muda completamente o look. E tem alguma recomendação para que esse relógio seja matador? Eu estou usando, por exemplo, uma pulseira de borracha, que eu sei que é um negócio mais esportivo. Mas tem couro, tem metal, tem até umas coisas de madeira. O que é o mais sexy? Depende do estilo do homem. Mas nós consideramos as pulseiras de couro mais sexy, mais elegante do look. Também depende do visual, né? No geral. Mas a pulseira de couro fica mais elegante, mais atraente, sim. Se for uma pulseira de couro com o fundo do relógio azul marinho, então, ele é matador. Bom, então você já está quase lá. Você já está usando uma bota bacana, uma calça ajustada, uma camisa ajustada, uma jaqueta de couro, um perfume, um relógio. Tem mais alguma coisa? Esse cara consegue ficar ainda mais elegante, mais charroso. E mais a perda. Um detalhe. O que é? Óculos de sol. Deu até vontade de colocar óculos de sol no meio da gravação, por me sentir um pouquinho perto desse cara. Mas a questão, galera, é a seguinte. A gente deu várias dicas. Você não precisa usar tudo ao mesmo tempo. Mas se você usar uma parte disso e coisas que te deixam à vontade, aí ferrou. Porque a ideia dessas roupas prontas, dessas dicas, é que você se sinta mais à vontade. E se você está mais à vontade, você está mais poderoso. Porque você fica mais autoconfiante. E a atração, a sensualidade, o charme, me disseram que veio disso aí. Quando a última dá levantada, você já se sente bem. E as pessoas ao seu redor também conseguem reparar melhor nisso. E você consegue transmitir essa mensagem, né? Por isso que a gente tem que usar algo que se sente bem. Hoje a gente só deu umas dicas bacanas, na nossa opinião, para deixar um homem mais atraente. E aí, você quer mais dicas? Mais coisas com a gente fazendo aqui junto? Então, manda aí nos comentários. Comenta o que você quer que a gente faça. Porque vídeo de moda sempre vai ter por aqui. E a gente quer fazer isso dando risada. Trazendo dicas simples, para que todo mundo consiga, de alguma forma, colocar em prática. Dicas acessíveis para todos, né? Exatamente. Galera, essas meninas estão me ajudando bastante. A Fabi e a Lúcia, o Duplicaí, que é uma consultoria de estilo. Também muito focada no público masculino. Entra aqui embaixo, está na descrição. Dê uma olhada no Instagram delas, que vocês vão mostrar o conteúdo. Meninas, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigada a você, Daniel. Olha, quem é quem? Queria só falar meninas do vídeo. Você não fala isso aqui, a Fabi. Esse aqui é o... Maralhou tudo aqui. Maralhou... Quem é quem? Galera, eu vim até aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo.